Como é que é amigos? Está tudo bem com vocês? Desde já que eu vos pedi desculpa por não ter feito nenhum vídeo nos últimos 3 meses. O último vídeo que eu fiz de aquisições foi há cerca de 3 meses atrás. Eu fui na hora de ver a data, acho que foi em 3 de Setembro que fiz o último vídeo. E durante esse tempo todo desliguei-me um bocado do canal. Porque comprei um jogo que me viciou durante 2 meses e meio. E durante 2 meses meio cheguei aquilo todos os dias. E já vos vou mostrar qual é o jogo. E entretanto deixei de comprar jogos. Fui comprando assim alguns jogos que foram saindo para a PS4. E agora como já comprei mais decidi fazer um vídeo também para fazer um apelete ao canal. Porque já não fazia mesmo um vídeo há muito tempo. Então vamos começar aqui. Já agora não sei se repararam. Um grande sitio, um móvel. Porque tive que fazer algo de Natal e olhar o Natal de estar daquele lado. E tive que pôr um móvel nesta parede. Só nesta época. Por isso é que está um bocado em frente. Então o primeiro jogo que comprei para a PS4 foi o Destiny. Que eu comprei esse tempo. E foi este um jogo que eu joguei durante 2 meses e meio. Todos os dias joguei este jogo. Fiquei completamente viciado. Conheci gente espetacular neste jogo. E joguei, 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 joguei cerca de 300 horas no jogo. E consegui fazer a platina do jogo. Querem como a gente queria. E não há muito a dizer sobre o jogo. O jogo é muito repetitivo. Só que nunca pensei em jogar tanto. Mas tanto, tanto, tanto. Um jogo que é um pouco repetitivo. Porque as missões que temos que fazer diariamente são sempre as mesmas. E pensei que me ia cansar. Mas não fiquei cansado. O outro jogo que eu comprei para a PS4. Foi o Drive Club. A edição especial. Uma caixa de cartão. Está muito porreira a edição. Ainda vinha de oferta. Desculpem lá. Aqui a Steelcase. Já está aqui com aquelas proteções. Para proteger isto. Porque isto é em metal. Com humildade. Apesar de eu ter aqui muitas Steelcase. Mas... Estão todas intactas. O Drive Club. Eu cumpri o dia de lançamento. Era um jogo que prometi imenso. Mas foi um fiasco de tudo também. O online daquilo que nem dava no primeiro dia. Na primeira semana. Já passaram um mês e tal. Quase dois meses. O online já está estável. Mas há lá muitas coisas que ainda não funcionam. Nomeadamente os desafios. O jogo foi uma barraca de tudo também. Porque... Foi um jogo com um conceito para o online. E... Para o online... Era uma foi bom. O primeiro mês. Pfff. Apesar de que o jogo está... Está sobre ruim. Em termos gráficos. Jogalidade. Está muito, mas muito bom. Eu não tenho aqui outro jogo que comprei. Que foi o Shadow of Morda. Comprei a edição especial. Mas entretanto vendei o jogo. Porque precisava de comprar outros jogos. E foi um jogo que... Eu acabei o jogo. Que foi um jogo que... Prometeu muito. Na minha opinião. E desilusi-me um bocadito. Porque tornou-se sempre... Sempre igual. Sempre igual. E fiquei um bocado desiluzido com o jogo. O mais recente que eu comprei. E que eu terminei mesmo agora. Foi o Assassin's Creed Unity. Apesar de todas as críticas. O jogo está cheio de bugs. Cheio de erros. Cheio de erros. E realmente. O jogo está... Está um bocado mau. Eu acabei agora a história. Pá. A história é espetacular. Os cenários. As animações da personagem. Das pessoas. Pá. Isto está muito difícil. O jogo está completamente diferente dos outros. As movimentações. Notam-se mais parkour. Na personagem. Só que em termos de frames. Aquilo é muito mau. O jogo chega a ter. Para aí. 15 frames. Ou 20 frames. Por... No jogo. Porque vê-se que é um jogo. Que puxa muito. E... Foi um fiasco também. Nesse aspecto. E a própria Ubisoft. Admitiu isso. Recentemente sim. Um patch de 2,75 gigas. Para corrigir mais de 300 euros. No jogo. Mas mesmo assim. O jogo continua com bastantes erros. Pá. Mas eu gostei do jogo. Gostei bastante. Eu vou jogá-lo outra vez. Porque eu gostei da história. E gostei do ambiente. Portanto. O seu cenário é qualquer coisa. De... Fantástico. Pronto. Então isto foram as compras. As compras físicas. Que eu fiz para a PS4. Ainda tem mais um. Que é o Watch Dogs. Comprei o Watch Dogs. Mas. Entretanto importei. Ao limite meu. Que ele nunca tinha jogado. Nem eu. Comprei por 25 euros usado. Aproveitei que. Aproveitei que. Entretanto. Acabei o Destiny. Comprei uma data de jogos. É. Só 4 stocks. Não era um jogo que eu queria jogar. Só que entretanto. Comprei o Assassin's Creed. E mais uns jogos. E. Pai. Por ser um amigo meu. Já que ele queria muito jogar. Fora isto. Fiz mais umas compras digitais. Aproveitei umas promoções. Passei que. Para a minha coleção. É um bocado. Careta. Porque. Eu gosto de ter o físico. Mas aproveitei uma. Umas promoções. Ia na PSN. E comprei o. O FIFA 15. Pai. Estou a gostar do jogo. O jogo está. Apesar das críticas. Também está. Está fixe. Está. Uma jogalidade. Muito boa. E em relação ao FIFA. 14. Nota-se uma diferença. Apesar de dizerem que. O. O PS. Está melhor. Eu amei o melhor. A jogar ao FIFA. Já uns anos atrás. Que. Tenho jogado sempre o FIFA. Então. Optei pelo FIFA. Compriei também o. O. O New Enticede. O All World Odyssey. Para quem não conhece. O ents. Aquele grande clássico. Fizками agora no Remake. E comprei também na PSN. E este. still. Em formato físico. e pá, aquela nostalgia por todo lado, quando comecei a jogar aquilo, pá, fantástico. O outro jogo que eu comprei foi este fim de semana, também aproveitei as promoções do Black Friday na PSN, comprei o da Evil Within, é um jogo que eu queria experimentar e aproveitei, comprei e comecei a jogar ontem à noite e pá, estou a gostar do jogo, estou a gostar do jogo, joguei cerca de 45 minutos mais ou menos e para já estou a gostar do jogo, do ambiente, aquele ambiente de... e mais recentemente, hoje, no último dia da Black Friday da PSN, comprei o Alien Resolation, que pá, também era um jogo que eu... falaram bastante bem do jogo, é um jogo assim de... um survival novel, não estou a ver se poderá dizer que é isso, mas é um jogo que pá, que eu queria experimentar. eu gosto dos filmes do Alien e dizem que este está muito bom, então decidi aproveitar a promoção na... na Playstation Store e comprei. E pronto, isto foram as compras... destes últimos três meses, apenas comprei isto, é pena estes serem digitais. Não comprei nada nem para... para a Playstation 1, nem Playstation 2, nem Playstation 3, não comprei nada para mais as consolas, porque também não tem aparecido assim grandes coisas que quero comprar, porque tudo que eu quero comprar é caro, para a minha coleção. e como eu agora irei jogar mais PS4, decidi investir mais na PS4 e deixar um bocado parte das outras coleções, entretanto, para já acho que não vou comprar mais uns jogos, não tenho assim em mente um jogo que quero comprar, é não ser o Lord of the Fallen, que falo muito bem do jogo, mas é só esperar por baixo um bocadito. vou ver se... agora em Janeiro vou a Londres, vou ver um concerto, vou ver se da Pinote, e vou 3 dias para lá, vou ver se procurar uma loja de jogos por lá, para ver o que é que há, porque eu vou 3 dias, o concerto é só no dia, ainda dá para passear lá um bocadito. Pronto, mas isto, mais uma vez desculpem por estes meses de ausência dos meus vídeos, espero que tenham gostado, comentem, deixem o vosso like, se quiserem no vídeo, já sabem, um grande abraço e até à próxima amigas.